Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e lembrando para você que você vai encontrar onde se inscrever nesse vídeo aí para o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, se você está buscando ser prevenido das doenças, é uma excelente oportunidade onde vou estar entrevistando grandes expertos com assuntos muito interessantes, com potencial incrível, não só de lhe ajudar a se curar de forma natural como se prevenir das doenças, ok? Então vamos para a dica de hoje, né? Que é a sacada quântica de hoje? Liderar pelo exemplo significa que nós fazemos na prática o que esperamos do outro. Essa é a receita dos grandes líderes. Por isso, dê sempre o melhor de si e trate os outros com gentileza, integridade e confiança para que eles possam se espelhar sempre em você. Olha gente, isso realmente é fantástico. Tem um conhecimento, uma descoberta científica que foi feita por dois cientistas italianos, onde eles mostram a existência dos neurônios espelho. Olha, o que é isso? O que são neurônios espelho? São células nervosas, os neurônios, que elas têm um comportamento, ela espelha o ambiente que você está vivendo predominantemente, tá? Então, daí que essas descobertas científicas mostram que o processo de aprendizado, por exemplo, de uma criança, ela se dá exatamente pelo espelhamento do comportamento do pai e da mãe, inicialmente, tá? Depois, quando ela vai ter contato com os professores também, ou seja, ela imita, ela tende a imitar. Então, ela está ali iniciando a sua jornada pelo mundo, pela existência e aí aquelas pessoas que ela tem como referência, ela tende a imitar. E esse conhecimento está mostrando exatamente isso, que a partir desse meio ambiente que você vive, você vai ativar as suas células nervosas, ou seja, as redes neurais que estão exatamente por trás da manifestação dos sentimentos no corpo, tá? Então, se você está querendo que as pessoas reajam da melhor maneira possível ao seu comportamento, então nada melhor do que você agir como os grandes líderes fazem, ou seja, liderar pelo exemplo, né? Então, você tem que agir da forma como você gostaria que as pessoas agissem com você. Não adianta você estar esperando que as pessoas sejam gentis com você se você é uma pessoa grosseira, se você está querendo que as pessoas sejam educadas e refinadas com você, se você é uma pessoa mal educada, entende como é que funciona? Então, é exatamente aquilo ali, ou seja, nós estamos com as nossas atitudes e comportamento, nós estamos plantando sementes para nós mesmos, onde nós mesmos vamos colher aquela semente no futuro. Então, se você está querendo que as pessoas se comportem, tragam para você um ambiente saudável, ofereça, dê mais se você está querendo receber mais. Essa é a orientação dessa sacada de hoje, ou seja, primeiro faça a sua parte, porque se você faz a sua parte, se você dá o melhor de si, a tendência é que você também receba de volta das pessoas na mesma moeda. Ou seja, se você planta as boas sementes, você vai ter bons frutos, ok? Então, se você gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, indique o nosso canal, se inscreva no nosso canal, se você não está inscrito, para que você possa receber esses conteúdos diariamente e para que possa estar nos acompanhando aí com conhecimentos que têm o potencial de transformar a sua vida. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários, que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, Então, eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.